Bolaños espera um pouquinho, vem o Miran, buscando Luan, Luan atrasa um pouquinho pra finalizar, o Ketit! Briga pela bola o Pedro Rocha, a dividida é com o Guerreiro, o Luan também participou da dividida, chega a Maicon, na guerra, na luta, com bravura, Del Moura, sai o parque pro Luan, vão fazer Luan, vão fazer Luan, é que é de! Jogou o Cortes, autorizado o Kíber Bolaños, é que é de! Barrios, procurando o Pedro Rocha, já na grande área, o cruzamento, a bola vai passando, vai pintar o chute, pro gol! O Nasteiro voltou, falhou, o goleiro lança e seguiu, vai pintar o gol de empate! Gol! Quenta o drible, devolveu na área, Barrios, na sala e voltou, Pedro Rocha! Gol! De área, Edilson vai pra bola, pé direito do Edilson, Barrios! Gol! Saiu o cruzamento, a falha, a chance, olha o gol! Olha o gol! Gol! O Luan saiu, lá vem o Edilson pra bater de pé direito, o parque, o solto, a bomba! Gol! Edilson saiu bem, pela linha de fundo, fez o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Gol! Lá pela direita, é ver a cor de cabeça, olha a chance do gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Toca, toca do gerro! Toca do lado! Ou vai você, ou bate pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Também, o I, a colombra, a gente vai lutar, o jogo... O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 E aí Acabou! O Grêmio é tricampeão da Libertadores! E aí O BRÙCIO! O BRÙCIO! Legenda por Sônia Ruberti